Chegando, 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 Cegando, cegando o velho Shake it up, a little nice I can turn you up, I'm down and make you shake it fine Are you ready now? Let me show you how Let all those bitches know that we're in second time Beyond the night, baby, I know you wanna taste it So put your hand on my body, don't leave me waiting Are we ready now? Let me show you how Let everybody know, told me love is back and down Hey, the speed is getting a little bit hot My body's sweating, can you take me for it? Baby, I'm ready, I'm feeling a little more Baby, don't you wanna taste it, baby? Baby, the speed is getting a little bit hot My body's sweating, can you take me for it? Baby, can you take me for it? Baby, I'm ready, baby, I'm feeling a little more 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 Tô pronta, vou me esquentar Ninguém segura, eu tenho a noite toda, hoje eu só quero dançar Vem comigo, quem aguenta Entra na vibe, eu vou sentir a onda até o som raiar DJ foi pra tocar, minha favorita Como é que na mão eu vou até o chão com esse beat na pista Chegando vem no VRAC, não tem jeito pra causar E quem quiser pode vir junto, dançar Alexa, shake e VRAC, leque na mão, envia o store Todo mundo tem seu VRAC, energia boa, vem provar Segue na boa, só no VRAC, leque na mão, envia o store Todo mundo tem seu VRAC, energia boa, vem provar Pode chegar, você só quer dançar, pode chegar Você só quer dançar, pode chegar Pode chegar, você só quer dançar, pode chegar Pode chegar, pode chegar, pode chegar Pode chegar, pode chegar Chegando vem no VRAC Amém Pode agrada VRAC VRAC Cante Leque Leque Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Mas você não vai me dar Eu não vou sair Isso é meu tempo Eu estou indo 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 E aí Do you ever feel like a plastic bag Drifting through the wind, wanting to start again Do you ever feel, feel so paper-thin Like a house of cards, one global caving in Do you ever feel, already buried deep Six feet under screens and no one sinks to here and there You know that there's still a chance for you There's a spark in you You just gotta unite the light And let it shine Just on the night Like the night Baby, you're a part of your work Come on, show a firework Make them go, oh, oh, oh As you shoot across the sky Baby, you're a firework Come on, let your colors burst Make them go, oh, oh, oh You're gonna leave a million, oh, oh, oh Oh, 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 oh Even brighter than the moon Moon, moon, moon Moon, moon, moon Even brighter than the moon Moon, moon, moon Firework 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 Baby, you're a firework Firework Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.